Como está? Você conhece o magnésio taurato? Esse magnésio ainda pouco conhecido tem tantos benefícios. Eu já sugiro você assistir e compartilhar esse vídeo com amigos e com familiares. Eu vou tentar, com rápidas palavras, descomplicar os benefícios e o uso do magnésio taurato. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, eu sou o criador do canal do YouTube chamado Planeta Intestino, já alcançamos os 5 continentes, já estamos com quase 6 milhões de inscritos na atual data. E para você que não é inscrito no canal, eu te convido, faça parte da nossa comunidade, se inscreva no canal Planeta Intestino, é gratuito, clicam de desinscrever-se, vai aparecer um sininho, se você clicar no sininho você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas como essa que nós estamos fazendo hoje. E outro pedido, se você puder fazer agora para nós não esquecermos, clicam de descurtir, dê um like. Não esqueça que isso aqui é fundamental para o fortalecimento do nosso canal. O canal é meu, o canal é seu, você sabe que o Planeta Intestino só traz informações com comprovação científica, que você pode pegar, usar e compartilhar com a família e com as pessoas que você gosta. Pessoal, vamos lá. Fala sobre esse famoso magnésio taurato. Primeiro de tudo, eu não vou citar todos os detalhes e importâncias, você sabe que magnésio tem que ser reposto. Magnésio é um mineral que, na verdade, faz parte de 350 reações enzimáticas do nosso corpo. Eu poderia aqui fazer um vídeo só dizendo o que o magnésio está envolvido. Pode dizer, o magnésio está envolvido na metabolismo ósseo, é cofator para a absorção da vitamina D, é fundamental e importante na parte muscular para evitar fadigas e lesões musculares, é importantíssimo para a parte do humor, para a parte do sono e muitos outros benefícios que eu poderia ficar aqui citando apenas sobre os benefícios do magnésio. E você sabe bem, até nós temos vídeos aqui no canal, que tem o magnésio treonato, tem o cloreto de magnésio, tem magnésio de malato, tem o cloreto de magnésio, tem o óxido de magnésio. Só que aqui eu quero falar para vocês sobre esse quase inédito, já é vendido há bastante tempo, mas essa formulação com uma qualidade e com uma associação muito interessante que eu vou citar no final para vocês é inédita aqui no Brasil. Magnésio taurato. Pessoal, vamos lá. O magnésio que tem nessa fórmula, que depois eu vou citar para vocês, ele é um magnésio quelado, ou seja, ele tem uma alta biodisponibilidade, ele é muito bem absorvido. E ele é associado com a taurina. Eles têm um efeito de diminuir a excitabilidade no sistema nervoso central. Eles agem muito bem numa via que nós chamamos de hipotálamo, pituitária e adrenal. Eles diminuem a excitação dos neurônios que estão no cérebro. E o que isso faz? Já vou falar claramente para vocês os benefícios principais do magnésio taurato. Ele diminui estresse, ele diminui ansiedade, ele auxilia na melhora do humor, ele melhora a concentração e ele melhora a qualidade do sono. Então, na verdade, nesse mundo que nós vivemos, com tanta informação, mas ao mesmo tempo tanto estresse, o magnésio taurato tem tantos benefícios. E a taurina, a taurina é um aminoácido. Então, magnésio mineral, taurina é um aminoácido. A taurina é o segundo aminoácido mais abundante do nosso organismo. Além dele ser considerado, que ele tem uma ação como se fosse um neurotransmissor, baixando estresse, baixando ansiedade, e também auxilia na parte cardíaca. Diminui aquela hipercontração, aquela frequência cardíaca muito intensa, que pode gerar arritmias e até mortes súbitas. Então, indiretamente, a taurina melhora a frequência cardíaca, melhora a pressão arterial, e com isso diminui o risco de eventos cardíacos. Tudo numa mesma composição. Magnésio taurato. E eles têm uma ótima entrada no cérebro. Eles conseguem atravessar a barreira hematoencefálico. Na verdade, existem alguns magnésios, para dizer, a maioria deles não consegue adentrar até o cérebro. O magnésio treonato, que nós temos um vídeo, sim, ele consegue. E o magnésio taurato consegue, sim, alcançar uma alta taxa de biodisponibilidade no cérebro. Por isso que tem tantos benefícios diretamente ligados na parte da ansiedade, na parte do humor e na parte do sono. Tem um estudo muito interessante, que pegou pacientes com depressão e com ansiedade, e eles dosaram e notaram que todos eles, 100% dos pacientes, tinham baixas dosagens de taurina cérica, que é o taurato que nós estamos falando, e baixas dosagens de magnésio. É por isto que essa associação do magnésio e da taurina age tanto na parte de prevenção de depressão, age em pessoas ansiosas, melhora a qualidade do teu sono, melhora a tua concentração e melhora o teu humor. Pessoal, tem outros benefícios, por exemplo, a taurina, ela é ótima para quem faz atividade física. Ela tem uma ação muito intensa na musculatura, e por isso, além dos benefícios já citados, na ação muscular, é muito, muito, muito interessante o relaxamento que ela dá por causa desse aminoácido que é muito abundante no nosso organismo. Pessoal, eu vou falar, eu vou citar depois embaixo, na descrição do vídeo, embaixo do título ali, eu vou citar quais são os magnésios tauratos de qualidade, mas o primeiro que eu vou citar, que na verdade isso aqui não é um remédio, isso aqui é um suplemento. Eu já expliquei para vocês em um dos vídeos, que se você dosar o magnésio, vai estar sempre mais ou menos na normalidade, porque a maioria do magnésio está intracelular, então mesmo que você esteja com o magnésio baixo, você vai achar que, ah, eu tenho repor, ou quem tem magnésio alto, na verdade, todos nós deveríamos estar repondo o magnésio. E quem repõe o magnésio, a minha orientação como especialista, é uma vez no ano dosar no sangue o magnésio cérico, para ver como é que está, para quem está repondo. Porque a pessoa que não repõe, tu vai te iludir, que o teu médico vai te pedir magnésio, e vai estar em um bom nível, e vai dizer, ah, eu não preciso do magnésio. A não ser que você fizesse uma dosagem do magnésio intracelular, que é um exame relativamente caro, que a maioria dos convênios não cobre, e que a maioria dos médicos, infelizmente, não tem o conhecimento de pedir. Pedem, às vezes, magnésio, e acham que estão pedindo magnésio intracelular. E nessa formulação, que eu vou citar para vocês, vai ser a primeira aqui na descrição do vídeo, eles misturaram com magnésio e com a taurina, inusitol. O que é o inusitol? O inusitol nada mais é do que a vitamina B8. É pouco falado. Nós sabemos que isso aí é ótimo para a digestão, o inusitol, só que o inusitol, ele tem um efeito cinérgico, ele se soma na ação da serotonina, prevenindo ansiedade, prevenindo depressão. Ah, doutor, mas o magnésio, o inusitol também não é bom para ajudar no controle da glicose, baixar o LDR. É, mas nesse contexto de magnésio e taurato e misturar mais o inusitol, é uma ação maior ainda no sistema nervoso central, auxiliando também o sono restaurador. Eu sempre digo que o sono, ele tem que ser restaurador. O sono é como se fosse um coma. Os órgãos trabalham na menor função possível apenas para nós continuarmos vivos. Só que enquanto está acontecendo esse descanso, todas as nossas células e nossos órgãos estão se reestabelecendo. Então por isso que é tão importante o sono restaurador. E esse inusitol associado com o magnésio e o taurato melhora ainda mais a qualidade do sono. E nesta forma que eu vou citar para vocês também, além disso tem B6, que é a piridoxina, que também é importante para o funcionamento cerebral. Então eu vou citar embaixo na descrição dos vídeos, aqui, é uma marca nova, é um suplemento novo que vai explicar claramente esse magnésio taurato que tem 700 miligramas, tem que usar duas cápsulas por dia após a última refeição ou antes de dormir, tem 150 miligramas do inusitol e 10 miligramas da vitamina B6. É uma associação maravilhosa. Eu vou citar algumas outras marcas confiáveis, mas a primeira da lista vai ser essa formulação nova e inédita. Pessoal, eu também não posso esquecer de dizer, nós temos um canal no Instagram, ou melhor, uma página no Instagram, chamado dr.fernando__lemos. dr.fernando__lemos. Tem que ter o selinho azul, porque tem muitas páginas fake. Eu trago uma informação diferente do que eu trago aqui no YouTube. E eu quero dizer algo que eu esqueci de falar. Quem não recomendo repor magnésio? Quem que tem que ter cautela de repor qualquer tipo de magnésio? Pessoas que têm epilepsia, pessoas que têm insuficiência renal, que seu rim não funciona, ou doenças neuromusculares. Nesses casos, tem que falar com o seu médico. Abraço a todos, até o próximo vídeo. Confere aqui a descrição das dicas desses magnésio-taurato de qualidade. Até o próximo vídeo. e aí E aí E aí E aí O que é isso?